Eu sou filho do mato, eu venho da roça O meu pai foi vaqueiro, minhas mãos é grossas Eu não sou doutor, não vou de engenheiro Olha o tamanho da Lapa, dá uma esmarguida aí, olha Olha o amarelão, 51 centímetros Ele tá paradinho na água Show, galera É isso aqui, olha Coisa isso aqui, galera, no final Que da hora, hein, mano O que você tem a dizer pra nós aí? Só alegria O que você tem a dizer pra nós? 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 Tchau, tchau. Tchau.